Eita, mas tá o... o sim, o vídeo-clube Marcel, só. Certo. Você quer que eu mudo? Você quer que eu apago ou que eu mudo? Eu quero que você apague. Que eu apago. Não, aí você passou a arrumar a data. Paguei. Certo. Rafael, fica mais perto da Raquel. Mais pertinho da Raquel. Aí. Aí, Raquel, não! Raquel, Raquel! Ó o docinho, Raquel. Falso. Eu acho que nós pegamos muito. Não. Ela tá piscando. É stop. É stop. Tá gravando. Por quê? Mas não tá gravando. Deve tá pegando. Hã? E vamos continuar com a nossa festa. Fala tchau, Laura. Eu fiz tchau. Você não fez? Vai lá fazer tchau, rápido, que vai acabar o filme.